Eu descobri uma coisa muito importante, com isso eu vou... Você vai ter um tempo? Quanto tempo tem? Um dado muito importante é que, de todos os boletins que eu observei, cerca de 90% são crimes de autoria desconhecida e 10% são crimes de autoria conhecida. A polícia investiga cerca de 90% de autoria conhecida e 10% a 15% de autoria desconhecida. Ora, autoria conhecida, o que é? São os desfechos fatais entre pessoas conhecidas. Briga de vizinho, briga de casal, briga de marido e mulher, problemas no trabalho, problemas nas ruas. Algo cujos protagonistas, vítimas, organizadores são facilmente identificados. Agora, eu imagino que nos 90% estejam os homicídios, por exemplo, decorrentes do tráfico de drogas. Os homicídios que envolvem, na verdade, graves agressões à integridade física das pessoas. Então, o grande problema que me parece aqui é o fato de que, na polícia, a seretividade é acentuada. Bom, para terminar, o que eu fiz depois? Eu segui para frente. Eu construí uma amostra estatisticamente representativa dos 4.900 inquéritos que eu havia identificado. A amostra é em torno de 720 inquéritos distribuídos pelas diferentes delegacias, conforme a maior ou menor proporção. E eu levei dois anos para conseguir chegar ao número do processo. Por quê? Porque eu precisava voltar às delegacias de polícia para poder ter a informação do que é associado com o processo. E, neste momento, houve uma mudança na Secretaria de Segurança Pública e do secretário. Ele nunca me disse não, mas nunca me deixaram. Eu fui ao Ministério Público porque eu imaginei que eu tinha que entrar com uma ação. O dado é público, não é um dado. E o Ministério disse não, nós vamos auxiliar, vamos ajudá-los. Eles pediram e conseguimos obter o número e daí fomos ao judiciário. No judiciário, eu fiz um pedido ao presidente do tribunal e, dentro de poucos dias, eu recebi a resposta. Não temos que autorizar nada porque o dado é público, não tem direito de ter acesso. Então, bom, entender também essas características das organizações é um elemento de pesquisa extremamente importante. Bom, eu termino dizendo uma outra coisa muito importante. É que, mesmo quando se considera pouca, poucos casos, os quais eu observei, chegam, passam no inquérito para a fase, propriamente dizendo, judicial, os meus resultados foram seguintes. E eu só consegui chegar dos 720, eu tinha planejado, eu só consegui acesso a 197. 36% foram arquivados, porque a autoria não foi esclarecida. De 243 encratores, 40% chegaram ao júri e desses, 67 indivíduos foram condenados. A principal razão para o arquivamento do inquérito foi o não esclarecimento da autoria. Uma coisa que nós percebemos muito na análise do processo é que, quando a vítima é policial, a vítima é policial, há todo um empenho para o desfecho ser condenatório, para as investigações de desfecho ser condenatório. Quando é um cidadão comum, esse empenho não existe. E, para terminar, eu fiquei muito impressionado com algumas características que aparecem no processo. É claro que eu estou falando da década de 90, é claro que eu estou falando de uma coisa que se chama de injustiça de massa, porque houve um crescimento enorme de casos. Mas eu fiquei muito impressionado com o seguinte, muitos dos indícios que aparecem no processo não eram efetivamente trabalhados para a composição de uma decisão final. O peso das provas testemunhais em detrimento das provas técnicas. Praticamente, não há prova técnica. Ou a prova técnica, por exemplo, quando há, ela vem muitas vezes com falhas, a falha muitas vezes é apontada, mas se exclui a prova. Ninguém diz, vamos, tem que refazer, tem que, não é? Há uma exclusão muito médica. A prova testemunhal, os senhores sabem muito melhor do que eu, ela desaparece ao longo do processo. Além da lei do silêncio, ela vai sendo levada a achar que é melhor ela não falar do que falar. E nós também sentimos, além do processo, é de sentimento, não, é uma coisa que foi elaborada, é que, dado o crescimento do número de casos, há uma espécie de um fraquecimento da capacidade argumentativa dos operadores do direito. É como se tudo entrasse em fórmulas predadas. Mas ajusta ou não se ajusta nessas formas? No final, o que aconteceu? Há um desejo de punir, porque a impunidade é tão alta e os operadores chegam à conclusão de que tem que punir. E, para isso, para isso, é muito comum dois processos que eu acho que são boleiros e acho que os senhores vão ficar. O primeiro deles é que todo ônus da prova fica na mão do réu. O réu é que tem que se defender. Invertendo o argumento de que o ônus da prova é do acusador. E a outra coisa que apareceu também é o fato que, na dúvida pró-réu, aqui ficou na dúvida pró-ministério. Então, foi muito comum que havia casos claros de que a prova não era suficiente, mas que o setor estava no condenado. Bom, meu tempo está esgotado, eu só termino dizendo que eu acho que a pesquisa, ainda que ela é uma pesquisa que precisaria ser repetida por outras oportunidades, etc., eu acho que ela mostra que o sistema de justiça precisa responder às demandas da sociedade por mais justiça, por mais condição, por mais justiça, porque senão nós vamos cair nesse ciclo vicioso. As pessoas descreem, adotam instrumentos privados de solução de conflitos, nós temos, então, o limite da crença das virtudes democráticas da mediação institucional pública de conflitos. Muito obrigado. Apesar o professor Sérgio Amor, com a sua exposição, nos deixou, parece que tem amigos, e até nos preocupou e muito, a sua fala, que isso, a violência nos divide, nos mexamos em propósito, e, em especial, como nos apresentam essas diferentes influências com a violência nos mexicanos. Nós apostamos, como sou, a sociedade brasileira, dinâmica com o produto da sua exposição, e também tecnológica soluções. Nesse segundo momento desse painel, o colega do Rito, o nosso palestrante, e o colega Glaucia Folle, que é graduado em Direito pela PUNC São Paulo, e mestre em Direito pela Universidade de Vesília, que realizou pesquisas na condição de Wiesel e Vescula, junto com o Centro de Direitos Humanos da Universidade de ESSEX, no período de outubro de 2011 a 2002, e junto com o Instituto para Estudos Legais da Universidade de Luísa do Sul, e do São Fuleto, no período de outubro de novembro de 2002. É juízo de Direito, o Juizado Especial Criminal de Itavatica, do Instituto Federal, e coordenadora do Programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Com a palavra, a juíza Glaucia Folle, Gostaria de ter até 30 minutos para a sua exposição. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, colegas, é uma honra integrar essa mesa, e gostaria de agradecer muito ao convite feito pela IMB, de poder partilhar da experiência da Justiça Comunitária. Eu gostaria de, antes de apresentar o Programa Justiça Comunitária, falar um pouquinho sobre o papel da sociedade na construção da justiça. Essa é a nossa premissa, e que nos embalou a criação do Programa Justiça Comunitária, que, aliás, essa semana, cumpri 15 anos de existência, de consolidação. Gostaria de iniciar afirmando algo óbvio. O Brasil não é um país justo, apesar dos nossos 106 milhões de processos. Apesar de cada um de nós aqui trabalhar muito para que os casos sejam concluídos, todos nós sabemos o quanto a gente trabalha, e, ainda assim, nós temos um país injusto. E falo isso baseada em dados alarmantes que foram recentemente divulgados pelo SINESP, o Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública, dando conta de que, somente em 2013, 53.646 mortes violentas ocorreram no país decorrentes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte ou latrocínio. Esses números alarmantes, eles correspondem, o número de vítimas, às vidas sacrificadas, por exemplo, em 10 anos, vidas americanas, 10 anos de guerra do Vietnã. Isso somente em 2013, no Brasil. Esses dados, antes dos dados, vamos analisar as vítimas, trazem um perfil muito convergente. São jovens, negros, pobres, moradores da periferia das nossas favelas, e, em sua maioria, são essas as vítimas dessas mortes que eu citei agora. Esses dados, que não seriam exagero da minha parte de dizer que tem traços, genocidas, eles revelam uma realidade inaceitável, escandalosa. A partir disso, eu gostaria, então, de iniciar com uma convocação. É preciso que a gente resgate a nossa capacidade de indignação, de perplexidade diante desses fatos. E aí, é necessário admitir que nós estamos falhando na condução de políticas relacionadas à segurança pública e à justiça. Quando eu digo nós, eu digo todos nós. Todo o Estado brasileiro compostos por nós, inclusive, os juízes, e também nós, sociedade civil. Nesse cenário preocupante, alarmante, é que surgem, emergem políticas de populismo criminal que tentam colonizar o tema da segurança pública submetendo à lógica do mercado. Em poucas palavras, a segurança pública, algo tão precioso para nós, vira objeto de negócio. Não é à toa que os movimentos pela lei, pela ordem, têm vários enunciados, os mais recentes, propostas concretas, como mais prisões, como redução da maioridade penal, criminalização dos movimentos sociais por meio dessa lei chamada lei de combate ao terrorismo, retrocesso em relação ao estatuto do desarmamento, privatização das penitenciárias e por aí vai. Bem, se o papel do sistema de justiça, aí eu falo do sistema de justiça incluindo todos, defensoria pública, mesmo a polícia, e nós, justiça, se o nosso papel em última instância é assegurar direitos e promover a paz, o que a gente tem feito não tem sido suficiente. São coisas importantes e louváveis como reformas legislativas pontuais ou mesmo sistêmicas, modernizações gerenciais, programas que conferem celeridade ao processo como mediações judiciais e mutirões, etc., mesmo a questão da nossa sagrada democracia interna que nós conquistamos, né, estamos conquistando a cada dia, são muito importantes, mas não tem se mostrado o suficiente para a gente dar conta desse retrato alarmante que a gente que a gente tem que se se indignar. A gente não pode se acostumar com esse retrato. Sendo assim, a gente precisa pensar em outros arranjos, outras arquiteturas institucionais. A agenda de 2030 da ONU trouxe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Um deles, é o 16º, trata o seguinte, promover sociedades pacíficas, proporcionar acesso à justiça a todos e construir instituições inclusivas. Como é que a gente traz esse enunciado da ONU para o Brasil? Se de um lado a gente tem 106 milhões de processos e de outro, um país extremamente violento e que exclui uma parcela significativa da população, de acesso à justiça. Há dados sempre muito bem organizados e divulgados pela professora Tereza Sadek de que é uma parcela muito significativa não acesso ao judiciário quando envolvido em algum tipo de conflito. Nesse sentido, a gente precisa repensar o conceito de acesso à justiça. Há um consenso de que acesso à justiça não se resume a acesso ao judiciário. Ok, já foi um avanço a gente concordar em relação a isso, mas eu acho que é preciso avançar. A meu ver, acesso à justiça tem que ser abrir portas sim do judiciário para a população. Nosso acesso à justiça não é universal. De um lado, tem que abrir mais portas para o judiciário e de outro, nós temos que abrir múltiplas portas para além do judiciário, para além dos nossos rituais, para além dos nossos palácios, nós temos que construir portas de realização da justiça, de construção da paz, portanto, na sociedade, nas comunidades. Quando uma comunidade é partícipe da gestão dos seus conflitos, e aí não vai nenhuma visão romântica de comunidade, mas quando ela é partícipa, ela é protagonista, ela é mais refratária à violência. Seja ela a violência entre os seus, entre os seus membros, seja ela a violência que vem de fora, muitas vezes, do Estado. Quando uma comunidade é partícipe dessa construção e é protagonista também, ela cria laços entre ela de confiança, de cuidado mútuo, de respeito e, portanto, de justiça. Para eu não ser acusada de excesso de romantismo, de utopia, eu apresento o programa Justiça Comunitária, vou ter que passar rapidamente para a gente deixar um tempo para o debate, mas para explicar que essas premissas que eu trouxe aqui elas são possíveis, é possível se trabalhar tão bem em outras esferas que não o nosso limite da liturgia jurisdicional. O programa Justiça Comunitária, como é que faz? Não é esse ônibus, esse ônibus é o ventre da Justiça Comunitária, na verdade, a Justiça Itinerante do Distrito Federal, que nasceu em 1998, já existia experiências assim, nós reproduzimos boas experiências que iniciaram com a itinerância, e essa experiência me trouxe muita angústia, porque ao mesmo tempo que era um mecanismo de democratizar o acesso à justiça, a justiça, embora dentro de um ônibus, portanto, informal, era justiça formal, com todas as suas exigências de prova, etc. Então, o que a gente percebia? Tinha um índice de acordo altíssimo, 80% de acordo, é um índice alto, e, no entanto, eu percebia que as pessoas faziam acordo motivados expor uma razão instrumental, resignadas. Elas diziam, bom, é melhor ir os anéis do que os dedos, e aquilo me angustiava muito, porque era trabalhoso trabalhar dentro de um ônibus todos os dias. e eu comecei, então, a refletir quais são os déficits de democracia que essas comunidades que a gente vem no ônibus tem. Será que esse ônibus supre esses déficits ou não? E, com essa pergunta, a gente, bom, esse aí são quase 20 anos atrás, eu no ônibus, trabalhando, tentando fazer conciliação, e a gente pensou que déficits são esses? Primeiro, as pessoas não conhecem os seus direitos, porque a gente tem uma linguagem rebuscada, porque a lei fala uma linguagem difícil, etc. Segundo, as pessoas não constroem, não têm espaços para construção de consenso quando em conflito. Terceiro, falta mobilização comunitária. As pessoas não se buscam, pelo menos as comunidades que eu estava ali atendendo no ônibus e eu observava. E isso, no final dos anos 90, no Distrito Federal. Tem que fazer esse recorte. Via pouca mobilização comunitária em torno de problemas comuns. A partir disso, a gente começou a pensar, bom, aí sim, 98, eu comecei a também pensar que acesso à justiça não é mais do que o judiciário, portanto, a gente tem que ir para a rua. quem é que vai para a rua, onde, onde, para quem e por quem. Foram essas três perguntas que nasceu, quem seria o protagonista desse programa, os próprios, as próprias pessoas da comunidade. Daí nasceu essa definição, a gente adotou como locus preferencial de atuação à comunidade, para a comunidade, portanto, na comunidade esse trabalho de realização de justiça, mas, sobretudo, pela, e ela fez toda a diferença. Porque, ao contrário dos trabalhos que eu, inclusive, fazia nos anos 80, advogada de movimentos sociais em São Paulo, em que a gente ia fazer para a comunidade, pela comunidade, fazer por ela, o projeto nasce com essa ideia do protagonismo do membro da comunidade. O que eles fazem o que nós fazemos há 15 anos? Nós selecionamos pessoas da comunidade, referências comunitárias com perfil mais colaborativo, horizontal, comunicativo, para que, caso queiram, serem formados em agentes comunitários, passam por uma escola de capacitação que dura três anos a formação e esses agentes comunitários atuam em núcleos comunitários de justiça supervisionados por uma equipe multidisciplinar. Por que isso? Quando um caso vem, todo o potencial transformador de uma demanda, ele vai ser visto com óculos diferentes, com óculos diferentes. Então, você tem o saber do próprio agente comunitário, que é único, porque morador partilha daqueles valores, entende a sua comunidade, o saber do psicólogo, o saber do advogado, o saber do assistente social, tentando potencializar os caminhos que aquela demanda pode percorrer. O que os agentes comunitários fazem? Três atividades que correspondem aos três déficits que eu falava agora há pouco. Então, para a falta de informação sobre direitos, educação para os direitos, para a falta de espaços para consenso, mediação comunitária, para a falta de mobilização comunitária, animação de redes. Vou falar rapidamente cada um desses eixos, contar um caos que engloba, ele é bem ilustrativo e, assim, concluir a minha exposição. Educação para os direitos tem um aspecto interessante. Não se trata só de traduzir a linguagem jurídica para uma linguagem acessível popular. E isso a gente usa teatro, cartilhas, etc. Mas, mais do que isso, a gente trabalha criticamente, reflexões críticas sobre esse direito. Que direito é esse? Aquele conceito de comunidade aberta, construção aberta à sociedade, do Peter Haber. A gente faz isso com a lei. A lei é um papel enquanto ela não for vivenciada pelas pessoas. E as pessoas se identificarem com aqueles enunciados, entenderem criticamente se são ou não necessárias para elas. E aí, o que a gente discute? O que a comunidade quiser, se é a Lei Maria da Penha, então é a Lei Maria da Penha. Se é ECA, é ECA, enfim. E aí, assim, a gente vai produzindo materiais didáticos que depois são distribuídos. Essa é uma fotonovela que veicula direito de família, o direito de saber, que faz uma brincadeira com aquela novela dos anos 50. Eu acho, direito de nascer. Essa é a Dora, é uma gente comunitária, o José Roberto. aqui são mulheres que estavam eu acho que aqui foi uma reunião de bordado, algo assim, de artesanato, e elas lendo a cartilha de direito de família. O teatro, a teia da vida, que trata de grilagem de terra, é uma realidade muito presente no Distrito Federal, de lotes urbanos. É como as pessoas podem se prevenir para não serem vítimas de grileio. e caso sejam, como elas devem fazer. É um musical muito bonito, bem forte, e a gente apresenta nos espaços comunitários. Primeiro eixo, então, educação para os direitos. Segundo eixo, mediação. Imagino que todos tenham mais ou menos o conceito de mediação, que não é uma conciliação. Porque a mediação, quem constrói a solução, não é com a intervenção do conciliador, e sim das próprias partes envolvidas no conflito. Isso gera emancipação, gera empoderamento, enfim, é todo um processo de resolução de conflito que devolve o protagonismo às pessoas. O mediador é um mero facilitador da comunicação. Os agentes comunitários aprendem a técnica da mediação e fazem mediação nas suas comunidades supervisionadas pela nossa escola. Aqui é uma esquete da laranja que a gente explica qual é o conceito de interesse e posição, que são conceitos importantes para entender a mediação. Todo mundo conhece essa da laranja? A mãe tem dois filhos, aí eles chegam em casa e estão brigando com a de uma laranja. Os dois querem muito a laranja. E a mãe, não mediadora, vai lá, baixa a laranja no meio, divide e dá meia para cada um. Saem os dois meninos aborrecidíssimos, porque não era isso que eles queriam. E ela se achando a salomônica, né? Uma mãe mediadora faria, meu filho, por que você quer essa laranja? Ah, eu quero fazer suco. E o outro, ah, eu quero isso da casta que eu aprendi a fazer bolo com casta de laranja. Ah, então, o interesse, a posição é quero a laranja, quero a laranja e o interesse é ah, eu quero uma coisa, eu quero outra coisa. Interesse, portanto, conciliáveis e ambos ficam satisfeitos. E aí, a gente explica dessa maneira simples o que é mediação nas comunidades com essas crianças que são os personagens. Essa é uma mediação comunitária muito bonita que aconteceu, mas não é essa que eu quero contar, não, quero contar uma mais. Isso aqui estava dando já ameaça de morte era de uma passagem, uma servidão de passagem, acabou que a comunidade toda se envolveu, as crianças ajudaram muito nesse processo e foi uma mediação muito, que teve um impacto social muito grande, ela não, ela não, ela não se limitou ao impacto nas partes ali envolvidas. Bom, primeiro eixo, educação por direitos, segundo, mediação, terceira, animação de redes sociais. O que é isso? É olhar. Pensa numa teia de aranha. Os elos da teia são as coisas ou boas ou problemáticas de uma comunidade. A gente tem uma tendência a olhar para a comunidade sobre o box só nos seus problemas. A gente as enxerga assim e esquece de olhar, não enxerga os seus talentos, as suas habilidades e os seus recursos. Nesse sentido, agente comunitário funciona como um tecelão. Ele olha para aquele mapa, percebe quais são esses elos e faz a conexão entre eles. Como? Se reunindo, conversando sobre as questões da comunidade. Bom, aqui são reuniões confeccionando o mapa. Só nasce a maior favela do Brasil, maior favela horizontal, não em termos de densidade populacional, que fica dentro da Ceilândia, que é onde a gente atua e a gente tem trabalhado bastante no Somo Ascente. Aqui é um ciclo virtuoso que eu tentei roubar do Putman. Na medida em que a gente trabalha a educação para os direitos, compreendendo o sistema de justiça, para onde é que eu posso encaminhar meu direito, minha demanda, etc. Na medida em que eu movimento essa rede comunitária, conhecendo os recursos, na medida em que eu faço mediação comunitária, desenvolvendo habilidades descomunicacionais que não existiam antes. Esse movimento gera coesão social e quando eu falo coesão social, eu quero deixar claro que estou falando de coesão social com pluralismo, não estou buscando nenhum tipo de homogeneização da comunidade, autonomia e participação. Esse é o ciclo que passa a ser virtuoso. Quando eu falo uma comunidade protagonista, partícipe, que é mais refratária a violência dessa comunidade que eu estou falando. Se eu tiver tempo, eu conto um caso, tem? Vamos lá. Caso de mãe de Aguas Ligas. Uma mãe, uma, mãe de um menino deficiente. Ia diariamente de Goiás para o Distrito Federal para uma escola para menino deficiente. É bem pertinho ali, era a região do Itor. e ela disse, olha, ela procurou o agente comunitário, eu não posso mais levar meu filho na escola porque eu não tenho gratuidade no transporte. Meu filho tem, mas eu não, como acompanhante. Existe a gratuidade dentro do Distrito Federal, que tem uma lei distrital, mas não tem lei federal prevendo a gratuidade para acompanhante. Como é que a justiça comunitária pode me ajudar? É um caso e tanto. Quando o agente comunitário trouxe para essa equipe multidisciplinar junto com a gente comunitária analisar as possibilidades, a gente pensou, bom, pode ser que haja outras mães na mesma situação, já que é tão pertinho a escola no entorno. Dito e feito, 68 mães na mesma situação, porque era uma escola só de menino especial. Esse foi o dia que nós conversamos com a 68 e foi muito interessante porque elas disseram, olha, tem essa questão econômica, mas tem também um problema que a gente é muito maltratada no ônibus, os nossos meninos são autistas, eles não aparentam ter nenhuma dificuldade. E aí, os operadores do ônibus acham que a gente está com carteirinha defraudada, enfim, e nos tratam muito mal. Eu até brinquei, eu estava nessa reunião, até brinquei e falei assim, ah, a gente pode dividir um problema de bolso e de peito. Aí, elas entenderam o que eu falei, essa coisa do peito, que a gente dói aqui quando a gente tem um problema assim. E assim ficou o nosso problema de bolso e peito. E aí, a gente chamou um defensor público da União para ver a possibilidade de uma ação civil pública, etc., porque uma dizia assim, ah, vem um deputado distrital aqui e falou que ia resolver o problema para a gente. só que o deputado distrital não pode fazer uma lei federal. E aí, começou o defensor com a educação para os direitos e explicou, se o caso parasse por ali, já seria lindo, porque essas mães jamais seriam novamente vítimas do mesmo deputado que achava que podia fazer uma lei federal. Elas pensaram, disseram, bom, podemos tentar uma ação civil pública. Aí, a gente apresentou a mediação. Aí, disseram, imagina a mediação, quem é que vai ouvir a gente? A gente falou, a gente pode convidar, a mediação se convida, não se intima. Convidamos os motoristas e cobradores com o sindicato e as empresas, duas empresas. Quando a gente foi falar com os motoristas, eles falaram assim, a gente conhece essas mães, elas são muito mal educadas, a gente sofre muito com elas, se bem quem são. tinham um simozinho, ele não está nessa foto, ele dizia, eu sei que é isso, meu pai é deficiente. E aí, eles começaram a dizer como era sofrido para eles serem os comandantes do ônibus e terem que resolver problemas de estar sentado no lugar que é destinado a lugares que não pode, etc, etc. E assim, foram trazendo as suas angústias também. Chamamos a empresa e a empresa dizia, olha, estamos abertos a negociação, só não quero problema com a agência, a NTT, né? E assim, fomos para uma mediação. Quando uma comissão de mães numa roda enorme com motoristas e cobradores e as empresas ouviram quais eram as necessidades que estavam por trás daquelas posições era impossível não se sensibilizar com esse caso acabaram fazendo um acordo que era o acordo do bolso que as empresas admitiram a carteirinha só do filho para a mãe acompanhar e a do peito com um grande pacto de cordialidade de um entender o outro as mães disseram como é que é ser mãe de um menino etc e tal depois daí surgiu o Borda da Cidadania que é as mães na escola esperando os meninos que é um horário diferente então elas não conseguem emprego formal e tal começaram a gerar renda começaram a fazer terapia comunitária e aí pode alguém perguntar olha lindo isso não tem nada a ver com justiça eu já ouvi isso muito ao longo desses 15 anos isso é uma fofa mas assim você devia ser assistente social não juíza e aí eu digo assim será que isso não tem nada a ver com a gente com a justiça primeiro que era um caso que se fosse judicializado uma ação civil pública essas mães não teriam nenhuma participação em nada não teriam oportunidade dessa transformação toda claro que uma coisa não exclui a outra se a ação civil pública viesse a proposta ótica não exclui esse processo essas mães estão mais felizes certamente elas têm uma relação com seus filhos hoje muito mais amorosa muito mais menos violenta né então se isso for justiça o caso da vaca não dá tempo para contar que eu só tenho dois minutos a gente virou uma grande nave mãe com três projetos que estão nascendo a partir das necessidades da comunidade eu não vou poder explicar mas um que é o Fênix que a gente fez a formação de 2.193 catadores do lixão o maior lixão do Brasil também fica lá a poucos quilômetros do Palácio do Planalto Congresso e Supremo a formação das crianças no Vozes da Paz Vozes da Paz é o seguinte paz sem voz não é paz é medo então nas escolas quando a gente chegou para propor Vozes da Paz alguns diretores mais autoritários que bom que tem a justiça aqui para botar os meninos problemáticos no jeito a gente não a gente quer dar voz violência é uma maneira de se expressar péssima então vamos tentar se expressar de outro jeito e aí trabalhar a questão da democracia escolar com assembleias e mediações coletivas ou individuais enfim não dá para falar e o projeto Buntu que a gente está trabalhando junto com o movimento negro para bem impedida a gente pode colaborar na questão do racismo com educação para os direitos e em alguns casos com mediação eu queria terminar com essa foto veja a pequeno detalhe e eu queria terminar com uma frase só dizendo o seguinte por onde a justiça comunitária são lugares como esse que a justiça comunitária trabalha ela promove reflexão sobre os seus conflitos pontuais e os problemas estruturais ela reconhece talentos mas ela também desenvolve novas habilidades portanto ela transforma conflito em oportunidade de transformação social a Eleanor Roosevelt quando da declaração dos direitos humanos fez um texto belíssimo sobre direitos humanos que eu vou pedir para plagiá-la trazendo para a justiça ela fala o seguinte não com essas palavras mas são esses espaços pequenos não vistos em nenhum mapa do mundo no entanto pela proximidade com a vida da pessoa é o seu universo são nesses lugares onde se aspira por igualdade por dignidade por justiça se ali não tiver significado a justiça ela terá pouco significado em qualquer outro lugar do mundo obrigada a justiça a justiça trouxe as suas experiências sobre o que ela fala de nova arquitetura institucional nós sabemos do seu trabalho da sua dedicação já há muitos anos nesse projeto de justiça comunitário do DF e com certeza contribuiu para que nós resgatemos aquilo que você disse que é a nossa perspectiva diante desses espaços e neste momento neste terceiro momento deste painel queremos apresentar o currículo do nosso próximo amestrante o juiz Bruno Miguel Coelho que é desembargador graduado na faculdade de direito da Universidade de Lisboa mestre em novas fronteiras do direito instituto superior das ciências do trabalho da empresa doutorando no programa direito justiça e cidadania do século XXI uma parceria da faculdade de economia da faculdade de direito e dos centros de estudos sociais da Universidade de Coimbra é atual presidente do conselho executivo da união internacional dos juízes de língua portuguesa com a palavra o magistrado Bruno Miguel Coelho a excelência tem 30 minutos muito obrigado caro colega Wilson Dias eu estou aqui obviamente com uma posição institucional também mas também para apresentar a minha experiência enquanto presidente do conselho da união internacional dos juízes de língua portuguesa este painel no fundo é uma espécie de caleidoscópio daquilo que pode ser o direito e a justiça e também da função jurisdicional eu estou muito honrado pelo facto de estar nesta palestra com o professor Sérgio Adorno a quem o pensamento eu já acompanho há algum tempo também estou com certeza muito honrado com a nossa colega Lácia Falei também pela sua experiência que nos trouxe aqui eu vou tentar no fundo falar também de justiça e sociedade mas com uma perspetiva do ponto de vista interno isto é sou juiz e no fundo trago também aqui a minha experiência enquanto juiz não obstante pensar que a nossa experiência na união internacional de juízes de língua portuguesa é suficientemente rica também para nos dar algumas pistas de reflexão sobre a nossa própria função e também da sua adequação com a sociedade e com as exigências atuais é também um tema que eu penso que está na ordem do dia uma vez que reflete também aquilo que é o debate entre juízes a nível internacional fala-se muito de fontes do direito como a lei como a jurisprudência mas muito pouco se articula entre aquilo que pode ser no fundo o debate mundial entre juízes que traz novas soluções para a resolução dos vitígios que traz novas soluções interpretativas no fundo também se pode articular uma espécie de novo estatuto dos juízes pensado a uma escala que seja uma escala mais alargada do que as nossas fronteiras nós beneficiamos pelo facto de estarmos a falar uma língua comum e de eu poder utilizar a minha língua também para passar a minha mensagem e para vocês a compreenderem desta forma esta língua também é fruto da nossa história e fruto de uma história comum que também se fez em torno daquilo que era a estrutura da administração do império português e que depois foi derivando com múltiplos derivadas do ponto de vista histórico e temporal e geográfico por grande parte dos espaços geográficos espalhados no mundo em que se fala português estamos aqui numa dimensão transcontinental e que penso também pode ser pensado e deve ser refletido enquanto projeto o Brasil é um país que no fundo se muito alto é o suficiente isto é eu penso que o Brasil tem problemas suficientes para se pensar em ele próprio mas acho que não só o mundo precisa do Brasil e a lusofonia precisa do Brasil mas também o Brasil acho que também pode procurar a sua própria identidade e se calhar tem caminhos de desenvolvimento diferenciados se buscar na lusofonia algumas pontas e algumas expectativas e alguma esperança de futuro é facto difícil pensar um projeto à escala da lusofonia sem pensar em valores comuns em história comum e no fundo é isto que eu procuro trazer aqui um projeto fundado naquilo que é a nossa experiência histórica mas que também é uma experiência de atualidade nós vivemos todos um pouco um fantasma do passado que nos torna eternamente derrotados isto é qualquer projeto económico ou projeto político está não sei porquê vocacionado quase poeticamente ao insucesso e eu penso que temos qualidade suficiente há bocadinho o professor o professor Sérgio Adorno no fundo fazer uma leitura algo positiva no seu discurso inicial eu penso que é isso que temos que no fundo fomentar de forma a suplantar as dificuldades as dificuldades existem os problemas existem mas têm de ser suplantados eu não sei se posso beneficiar também daquela caneta que me faz passar os diaposíticos eu penso que tenho alguma dificuldade em perceber muito bem já passou na primeira introdução eu no fundo procurava fundar a minha proposta na estrutura histórica resultante da expansão emérica no fundo falamos muito da globalização atual mas a verdade é que houve uma primeira globalização que se sustentou na época dos descobrimentos isto é aquilo que era no fundo a centralidade histórica na altura não passava do continente europeu e alguma deriva também para o oriente a verdade é que se tornou também na primeira globalização também com os seus problemas específicos e até problemas económicos e problemas culturais com dados muito negativos não podemos esquecer no aniquilamento cultural de muitas civilizações que estavam nos territórios descobertos mas há que salientar daqui também os aspectos positivos numa mistura que se pode chamar num mosaico cultural multifacetado no fundo compõe a nossa vida internacional atual e muito daquilo que passa pela nossa cultura pela nossa língua pela nossa literatura pelos nossos valores pela nossa música gastronomia etc e esta herança cultural com das línguas passou também para o domínio da administração pública e também para o nível do direito nós fazemos pós-graduações em universidades portuguesas a vários níveis os portugueses vêm também fazer pós-graduações com certeza ao Brasil existem muitos muitos patamares de intercâmbio entre Portugal e o Brasil mas também existente também a países da África em que se fala português e até países do Oriente se pensarmos em Timor-Leste e também em Macau esta é uma cultura jurídica e judiciária que é partilhada isto tem uma riqueza e um potencial e um valor histórico e um potencial desenvolvimento que eu penso que não está a ser devidamente utilizado e em várias vertentes nomeadamente passamos aqui no fundo pela justiça comunitária passamos pelo fenómeno da violência e da impunidade e ao falarmos da justiça e direitos humanos e dos direitos fundamentais falamos com certeza do acesso ao direito e esta perspectiva internacional traz-nos com certeza um diferencial de culturas e de experiência que não pode ser fechado isto é a partilha de experiências que vimos aqui da colega deixa-me só recordar da colega Glaucia é com certeza de partilhar com outros países não só com Portugal mas também com os países africanos eu sei eu sei de projetos da academia um ponto que também estão a acontecer na Guiné-Bissau e que fazem parte também do desenvolvimento de instituições portuguesas em torno de projetos com muita analogia e no fundo esta troca de experiências podia ser salutária eventualmente para no fundo sedimentarmos os nossos projetos e também ganhar de per si também economias de escala que eu penso que são importantes e que não estão a ser utilizadas mas se passarmos para outros tópicos com certeza percebemos quais são no fundo as virtualidades de um projeto também assumido a uma escala e aí